Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Eu sou a professora Erika. Nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar o uso das palavras Beside e Besides. Let's get started! Beside é uma preposição e significa ao lado de. Besides é uma preposição também, mas significa além de. Repita as frases em inglês. Posso me sentar ao seu lado? Can I sit beside you? Estou bem ao seu lado. I'm right beside you. Eles se sentaram ao meu lado. They sat down beside me. Ele se sentou ao lado dela. He sat down beside her. Meu amigo está ao meu lado. My friend is beside me. Ele não tem amigos além de mim. He has no friends besides me. Não havia ninguém além de mim. There was no one there besides me. Alguém vem além dos seus amigos? Is anyone coming besides your friends? Ele fala dois idiomas além do inglês. He speaks two languages besides English. Nada crescia além da lavanda selvagem. Nothing grew there besides wild lavender. You're sharp. Thanks for watching. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Lembre de dar um like no vídeo, de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. I'll see you next time.